Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique, e depois de maratonar bastante, eu queria falar um pouco pra vocês do que eu achei da segunda temporada de Demolidor. Como eu falei no meu vídeo falando da primeira temporada, Demolidor, pra mim, é a melhor série de super-heróis já produzida. É uma série séria, uma série que te traz algo inovador e diferente. Eu tava bastante preocupado com essa segunda temporada pelo fato de que eu fiquei com medo de que eu visse a mesma coisa da primeira temporada. Mas quando foi anunciado que a gente teria novos personagens como Justiceiro, Electra, eu fiquei bastante animado, porém, ainda fiquei preocupado de que talvez eles roubassem a cena do Demolidor. O Justiceiro, sem sombra de dúvidas, é o melhor Justiceiro já feito. Cara, que Justiceiro sensacional. Você vê a tensão nele, você vê que ele é o Justiceiro, você vê que ele faz jus ao personagem. Pra quem não sabe, o Justiceiro tá entre os meus três personagens favoritos da Marvel. Cara, a Electra tá muito maneira também, assim, gostei bastante da forma como abordaram o relacionamento dela com o Matt Murdock. Os outros personagens que a gente já tá acostumado a ver, né, da primeira temporada, também o próprio Fogg Nelson. Cara, eu gosto muito do Fogg Nelson, de como ele é retratado. Você vê a parceria dele com o Matt Murdock sempre sendo posta à prova. A série em si, a segunda temporada, foi, pra mim, até surpreendente, porque foi muito boa mesmo. Eu já imaginava que fosse ser uma série boa, porque, obviamente, a primeira temporada foi boa. Só que eu tenho um pouco de medo de que quando a primeira é boa, é igual o Guardiões da Galáxia, que eu tenho um pouco de medo de que o filme primeiro foi tão bom, que talvez o filme dois não seja tão bom quanto, e acabe tendo aquela sensação de que foi ruim. Mas não, a segunda temporada de Demolidor é sensacional. Vale muito a pena. Eu maratonei, eu estou desde ontem à tarde assistindo todos os episódios. E, assim, é aquele negócio, não é cansativo. Um episódio te puxa pro outro, te puxa... Quando você ora, você já ficou quatro horas vendo série e você não viu o tempo passar. É muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dos meus comentários rápido. Eu precisava fazer um vídeo falando pra vocês do que eu achei da série. Não quis dar spoiler, porque eu acho que... Quem não viu também, eu quero respeitar as pessoas. Se você viu a série, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, se alguma coisa te incomodou. Algumas pessoas se incomodaram um pouco com a atuação do Charlie Cox como cego. Eu gosto, apesar de eu não ter muita noção de como um cego tem que atuar, né? O único filme que eu vi de cego foi o do Rei Charles. Mas, assim, enfim, eu particularmente gostei demais dessa série. Até, assim, não superou a primeira temporada porque a primeira temporada foi algo muito importante. Mas as duas temporadas são sensacionais. E eu tô planejando de semana que vem eu assistir na íntegra da primeira até a última, o último capítulo pra ver o apanhado completo dessa obra de arte que é Demolidor da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.